A Polícia Militar de Nova Olímpia recapturou dois presos, dois fugitivos da cadeia pública de Nobres. Eles já estavam lá na MT 358, já na região de Nova Olímpia, quando a polícia encontrou os dois. E temos imagens aí, ó, do momento em que a polícia prendeu, eles saindo aí da viatura, e o tenente lá, responsável pela ação, falou com a gente também como foi essa recaptura aí. Pela manhã recebemos as informações que houve uma fuga na cadeia pública de Nobres, onde esses dois elementos estavam foragidos, e tivemos informações através do sétimo comando regional, o coronel Lara, o tenente coronel Leite, e o tenente Alexandre, comandante de nosso imediato de Barra do Bucos, que eles poderiam estar deslocando para essa localidade aqui de Nova Olímpia. Intensificamos as buscas, fazendo rondas pelas mediações, e durante todo o dia. E agora, na parte da noite, tivemos êxito em encontrar esses elementos e entender, e vão ser encaminhados novamente para a cadeia pública, onde deverão responder pelo crime que eles já estavam lá. Assim, a Polícia Militar de Nova Olímpia, através do sétimo comando regional, com o serviço de inteligência, ele foi passando informações precisas para nós, e conseguimos ter êxito nessa situação de capturar esses elementos que poderiam estar aí cometendo crime novamente. Polícia Militar servindo e protegendo. Tá, então, dois presos que tinham fugido da cadeia pública de Nobres, foram recapturados já lá na região de Nova Olímpia. Mais detalhes, mais jornalismo policial, você já sabe, né, com a gente aqui no leiaagora.com.br. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.